Música Eu sou eu, Andrei Ashkar, o criador do método Corrida Perfeita. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Boa noite nessa segunda-feira de outubro. Algum dia de outubro. Dia 15 de outubro de 2018. Bora! Vamos nessa falar de corrida. Você tá pronto? Já avisou pro amigo que hoje a gente vai falar sobre quadril. Se tem algum problema... É, não é quadril, né, cara? É o problema de uma perna maior que a outra. Se tem algum problema, você correr com uma perna maior que a outra. O que pode acontecer? Vou explicar pra você, tá? Chama o amigo que ainda não chegou, que tá sumido. Entra aí, vambora, compartilha com quem você acha que pode ser bacana esse assunto. E aí? Correr com uma perna maior do que a outra é um problema pra corrida? Você não pode correr por conta disso? Você tem que fazer algo a respeito disso? Se liga, que hoje é o assunto. Olá, Flávio já tá aí, o Regis já chegou. Boa noite, galera. Vamos chegando. Vamos nessa que hoje a gente vai bater papo sobre isso. Dayane! Você apareceu! Olá! Como estão os treinos, dona Dayane? Tudo bom? Vamos nessa então, galera. Bom, só pra lembrar que o Marcos, que trabalha com a gente no Corrida Perfeita, vai tá aí analisando as perguntas todas, pegando as melhores perguntas durante a transmissão, beleza? Pra que a gente possa otimizar o nosso tempo, pra gente não ficar fugindo muito do assunto de hoje, que como eu já falei, é um perna maior do que a outra. Tem algum problema? Vamos nessa. Aí eu vou falar, 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 tarará, tarará, e daqui a pouco solta pras perguntas. Beleza, gente? Vamos lá, Adriano! Vamos lá, Charlie Pierre! Boa noite, mestre! Parabéns! Valeu, obrigado, obrigado! Hoje é dia do professor! Bem lembrado, Charles! Valeu! Antes de tudo, eu sou um professor, e cara, eu tenho uma grande satisfação em ser professor. Eu gosto muito, meu irmão que gosta de me chamar de professor. Eu gosto. Valeu, Yuri! Eu gosto desse apelidinho que você me dá. Vamos nessa! Vânia! Eu sou baixinho e 54, sempre! Vamos lá, vamos ver se o Marcos vai selecionar essa aí, depois a gente deixa pro final. Vamos nessa, então, pra gente não perder mais tempo, que já passou um tempinho aí. Vambora! Bom, gente, qual o grande lance de uma perna maior do que a outra? Tem algum problema? Você ficar naquele, tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo? Beleza! Isso pode ser um problema quando você tem um duplo contato dos pés no chão. Porque qual seria o grande problema? Deixa eu pegar meu bonequinho aqui, nosso amiguinho, pra ajudar nessa parada. Talvez ele não vá trabalhar muito, porque ele tá bem rígido no quadril. O quadril dele não tem muita flexibilidade, não tem muita mobilidade, beleza? Aqui na questão lateral de subir e descer, que é fundamental para o quadril, pra ele se adaptar no terreno e tudo mais, e você manter o seu equilíbrio. O seu quadril trabalha. Essa região do seu quadril, o quadril é a articulação, beleza? Essa região que envolve aqui, que tem os ossos, a sua pelve, esse complexo aí do seu quadril, digamos aí do lado, tem vários ossinhos que trabalham durante o seu movimento. Eles não são fixos, não são colados, então ele vai trabalhando, ele tem uma certa mobilidade no seu osso aí, na sua pelve, beleza? É onde tem o pubis também, tá? Sempre aquele ossinho que fica aqui na frente? É, aqui embaixo, que às vezes dá uma dor chata, xarope pra danar, pra tratar um problema quando você tem um problema no pubis, né? Que ele liga vários músculos aqui à frente, então é sempre muito tenso. E esse trabalho, justamente da pelve, de trabalhar pra um lado, trabalhar pro outro, o quadril trabalhar, pô, você tem um centímetro, um centímetro e meio a menos de uma perna, quando você bota os dois pés no chão, uma perna vai estar empurrando mais do que a outra. Então o seu quadril, a sua pelve, vai fazer um tiltzinho, vai virar. O seu quadril, o seu apoio virou, e quem vem depois que vai virar aqui, ó? Sua coluna, porque querendo ou não, você tá sempre trabalhando o seu corpo pra se manter equilibrado em relação à força gravitacional. Aquela forcinha que te puxa pra baixo, a gente tá sempre se equilibrando, beleza? Se eu tenho uma perna macota, opa, eu viro pra cá, e daqui a pouco minha coluna tem que compensar esse movimento pra eu ficar equilibrado, beleza? Então muitas vezes, quem tem uma perna maior do que a outra, vai também aparecer uma leve escoliose, ou uma grande escoliose, depende do caso de cada pessoa, pra justamente compensar essa altura. Eu não sei se vocês já repararam, devem ter reparado em vários vídeos, no qual um ombro meu é mais alto do que o outro, né? Que muitas vezes esse lado aqui, ó, é, eu tenho um centímetro e meio a menos na perna direita do que na esquerda. Porra, André, isso é um problema então pra correr, cara? Eu tenho um centímetro e meio na perna menor ou maior que a outra, depende da sua referência. Tem algum problema nisso? O grande ponto que você tem que lembrar é que o seu corpo vai compensar isso. Então, como eu falei, meu tronco tende a ficar pro lado. Quando eu tô parado com os dois pés no chão, que justamente empurra esse meu quadril de um lado, e um quadril fica mais alto do que o outro, eu afasto a perna pra justamente compensar esse meu centro de gravidade, essa diferença de uma perna pra outra, uma perna acaba ficando mais aberta do que a outra, pra que a minha pelve, o meu quadril, se mantenha estável. Pra que eu não fique com uma mais alta do que a outra. Porque isso vai me gerar um desconforto muito grande na minha coluna. Porque a sua coluna em S, uma leve escoliose, isso vai lhe gerar um desconforto nos seus discos intervertebrais, que estão ali pra dispersar a energia, pra compensar essa energia, né? Do impacto e tudo mais, trabalhando nele como um todo, beleza? Você tem os seus discos aqui trabalhando, beleza? Ele tem que tá aqui, de uma aberta pra outra. Esse espaço vazio aqui seria o disco. Se ele tá trabalhando assim de lado, ele tá comprimindo mais um lado do que o outro. É isso que acaba gerando a escoliose. Essa compressão do seu disco pode acabar te gerando, entre outras coisas, a compressão do seu nervo, o nervo ciático e tal, lá embaixo. Isso pode acabar gerando por conta desse desequilíbrio do seu corpo. Entendeu? Ah, então correr com um centímetro e meio, ou dois centímetros, ou um centímetro, seja lá qual for a descompensação do seu corpo durante a corrida, desequilíbrio do seu corpo. Vai ele gerar algum problema? Calma lá, não é bem assim. Por que a gente tem que lembrar? O que eu falei no começo? Duplo contato e um contato. Na corrida, você tá sempre com uma perna só no chão. E não com as duas pernas no chão. O que que acontece? Você vai tá raso, vai tá fundo durante a corrida. Mas não necessariamente você tem que desestabilizar a sua pelve. Você não tem que desestabilizar o seu quadril. Você não precisa tá correndo torto, beleza? Só que pra isso você tem que ter um trabalho de fortalecimento para o seu tronco, para o seu quadril, para o seu abdômen, o seu core, tudo que estabiliza a sua pelve, para ter esse trabalho, para deixar justamente ela retinha, enquanto você pisa e pisa alto. Pisa fundo, pisa alto. Acaba que sua coxa, principalmente o reto femoral, vai trabalhar mais para dar um pulsozinho a mais com uma perna do que a outra. Ou seja, aquele negócio da oscilação vertical, que tem um padrão ali de 8 centímetros, de oscilação vertical, menos do que isso, é interessante. Pra quem tem uma perna menor do que a outra, isso não vai valer, porque uma hora você vai tá mais fundo, outra hora você tem que subir mais. E sobe mais. Acaba que você compensa. O corpo sempre tende a compensar algumas coisas. Você vai ter que ter uma força, mas você vai ter que ter, não, né? Mas tende a que seu corpo tenha mais força numa perna, principalmente na mais baixa, na menorzinha, pra dar essa força pra estabilizar o movimento. Aí você faz mais força de um lado do que do outro. E nisso, você tem que compensar o movimento pra que você também não trabalhe muito a sua oscilação lateral. Pra que você faça muita força pra um lado, força pro outro. Aí é que entra a questão dos educativos na sua vida, que tem uma perna menor do que a outra. Porque você tem que aprender a trabalhar essa compensação de que força você faz na perna esquerda e que força você faz na direita. senão vai fazer a mesma força nas duas pernas. Mas olha, perceba, na corrida é um passo depois do outro passo. Se fosse uma caminhada, isso gera um problema maior. Onde que? Dentro de uma caminhada onde você tem um duplo contato, não tem como você compensar essa perna mais alta só com o seu músculo te fazendo força mais pra cima. Com o músculo do seu tronco estabilizando a sua pelve, estabilizando o seu quadril. Não, porque uma hora você vai estar com o pé aqui, o seu corpo tá sempre trabalhando de ladinho. Aí o que normalmente você tem que fazer pra não sobrecarregar as suas costas? Coloca uma palmilha pra compensar essa diferença de uma perna pra outra. Ou uma palmilha, ou um tênis, depende da sua diferença de uma perna pra outra. O quanto de centímetros que você tem que colocar pra justamente dar um suporte necessário pra manter a sua coluna reta, manter ela mais saudável e você trabalhar de forma com o seu corpo mais equilibrado. Porque outro ponto também de você estar mais baixo do que o outro é que o seu quadril aqui, ele vai acabar trabalhando de uma forma fora do normal para o qual ele foi construído. E assim você gera um estresse maior no seu quadril. Lá no acetábulo, já encaixa aqui a cabeça do fêmur, tá? Como ele tá mais curto, ele tende a ficar um pouquinho mais pra fora. Isso pode gerar um estresse lá no seu quadril, beleza? Então, ou seja, se você vai correr e você tá com o seu corpo preparado pra você não ficar oscilando lateralmente, pra você ter a força pra estabilizar o seu corpo, vai gerar muito problema? Não! Você pode correr naturalmente, sem problemas maiores, pode ter bons resultados, Depende do resultado que você quer, tá? Mas sem maiores problemas, tem que ter que necessariamente compensar com uma palmilha. Mas cada caso é um caso. E procure um ortopedista ou fisioterapeuta para saber qual é o seu caso, se há necessidade ou se não há necessidade de fazer essa compensação, ok? Mas você tem que se desesperar se tá correndo, tem um centímetro e meio a menos do que uma perna, do que na outra? Não! Você tem que fortalecer o seu corpo, equilibrar o seu corpo pra você evitar de ficar balançando de um lado pro outro. Quando você tá correndo no ta fundo, ta raso, ta fundo, ta raso, ta fundo, ta raso. Beleza? E durante a caminhada é que pode gerar um maior estresse. Na corrida, como é um pé depois do outro, você vai acabar compensando muscularmente o seu corpo pra manter a estabilidade da sua coluna, pra manter a estabilidade da sua pélvica e do seu quadril. Beleza? Esse é o grande ponto quanto à diferença de uma perna para a outra. Tem problema? Bom, não necessariamente. Eu tenho um centímetro e meio a menos uma perna do que a outra, a direita é mais curta e até hoje não tive nenhum problema porque eu cuidei da minha técnica de corrida e do meu fortalecimento muscular pra que eu possa gerar essa compensação. Ah, André, então você nunca vai ter problema? Cara, se Deus quiser, não. Mas a gente não pode cravar que ninguém vai ter problemas. Apenas que com um bom trabalho pra você adaptar o seu corpo, você torna muito mais segura a prática da corrida. Beleza? Vamos então para as perguntas. O Marcos já separou umas 4 ou 5 aqui pra gente. Beleza? Vamos lá. O Alan Naidon. Ô, Naidon, desculpa se eu não sei seu nome direito. Alan, perdão. Vamos lá. Buenas, eu tenho mais ou menos 2 centímetros de diferença de pernas para andar. O joelho dói mais do que correndo. Recomendo algum tipo específico de palmilha para corrida? Alguma outra recomendação para corrida nessa situação? Vamos lá, Alan. Quem vai te ajustar essa palmilha? Quanto que você tem que colocar de centímetros? É. Primeiro, o seu ortopedista para ver realmente qual o tamanho da perna, como é que está esse ajuste, porque é interessante você pensar, você ir num profissional, num profissional, um fisioterapeuta, um ortopedista, para ver que muitas vezes o encurtamento muscular pode acabar te puxando um membro. Você pode acabar ficando torto por conta desse encurtamento muscular. E muitas vezes ele não é real. Não é uma questão de osso mesmo, que o seu osso tem uma diferença por outro. Mas com o músculo puxando mais de um lado do que de outro lado, você pode acabar encurtando a sua perna. Então é bom você fazer uma boa avaliação para ver qual é o seu caso, se há necessidade, se há treinos no trabalho de flexibilidade, você soltar a sua musculatura, dar uma relaxada nos tendões. Às vezes pode ter um nervo comprimido que você não consegue trabalhar isso. Então uma boa analisada no seu corpo pode te ajudar. Às vezes esses dois centímetros, só alongando já vai. Mas procure um profissional. E ele é que vai te falar se você tem que colocar a palmilha e que tipo de palmilha você tem que colocar, tá bom? Não vai na tora não, você não pode acabar se machucando. Vamos lá, Marcos. Rogério Santos. Andrei, boa noite. E correr na areia irregular pode causar lesão? Boa pegada, Rogério. Essa que é a questão, cara. Se você parar para pensar, na correr na areia, se você vai correr naquela areia durinha, ou então até mesmo na fofa, que tem aquele declive, que ele é tortinha, acaba aqui. O seu centro de gravidade está aqui. Você está correndo aqui. Você está correndo torto aqui. Essa perna está mais alta. Aqui está tortinho, sacou? Você vai estar sempre tentando buscar o centro de gravidade. Ninguém vai correr assim, né? Porque senão você cai. A gravidade está sempre trabalhando. Então você vai dar uma entortada no seu corpo. Você vai trabalhar os seus membros, a sua articulação. Aí vai entrar joelho, quadril, tornozelo. Tudo meio tortinho para compensar essa questão da gravidade do chão. Isso pode acabar te lesionando. Essa diferença, essa discrepância. Eu, particularmente, como tenho um centímetro e meio numa perna para outra, quando eu tenho um desnívelzinho assim, eu prefiro que o lado direito fique um pouquinho mais alto, né? Até para me igualar. Para ter que fazer menos força para subir. Mas um grande desnível, ele pode acabar te atrapalhando e muito. Pode acabar te machucando sim, tá? Por conta de você estar trabalhando, forçando e, principalmente, forçando de uma maneira no qual o seu corpo não está adaptado, não está ajustado. Isso pode te machucar. Aí agora a gente vai para a areia plana. Na areia plana acontece da mesma forma. Só que, na areia plana, você vai ter um momento no qual está mais fofo ou está menos fofo, né? Você pisou num montinho mais firme, você vai afundar menos. Você pisou num buraco, você vai afundar mais. Porém, a ação da gravidade nesse buraco não é uma constante de lado assim. É você indo para cima e para baixo. O seu corpo tem que se estabilizar o tempo inteiro. Eu gosto muito do treino da areia justamente por conta disso. Desse estresse que você gera no seu organismo, no qual o seu corpo tem que ir se adaptando. Justamente você tem que ir lá e ativar a musculatura diferente para equilibrar o seu corpo. Você deixa seus músculos mais ativos para te manter mais equilibrado, estável, para estabilizar o seu corpo. Aí, quando você vai correr no asfalto, num piso mais firme e mais regular, essa ativação da sua musculatura torna a sua corrida muito mais fácil. Porque você não tem que estressar tanto o seu corpo para se manter firme. E lembre-se, a firmeza e a estabilidade é peça-chave para um deslocamento do seu corpo eficiente. Quanto mais estável tiver o seu corpo a cada momento que você pisa no chão, maior vai ser o aproveitamento dessa força de reação do solo. Porque essa energia vai bater aqui e ela vai empurrar o seu corpo. Ao invés de bater aqui e deformar o seu corpo. Porque a energia, o impacto gera isso. Ou ele deforma ou ele desloca. Ou então os dois, né? Mas a gente quer deslocar. Então você pega essa energia que você apoia o pé no chão que ela te devolva te deslocando. Para isso você precisa de um corpo estável, firme. E a areia te ajuda a treinar para isso. Beleza? Vamos lá, Clemilton. Tenho só 1,60m de altura. Levo desvantagem para quem tem 1,80m? Vamos lá, Clemilton. Essa não é uma pergunta de uma diferença de uma perna para outra. Mas é uma boa pergunta. O que acontece quando você tem 1,60m? Você tende a ter uma perna menor do que a do cara de 1,80m? Então a cada passo que você der, beleza? Esse é seu passo. O do cara de 1,80m? Pode ser essa a diferença do passo. Então a cada passo, o passo dele é maior do que o seu. Se você estiver na mesma frequência de passadas, a ideia é que, como ele tem uma passada maior do que a sua, é que ele seja mais rápido do que você. O que você teria que fazer? Compensar na frequência de passada. Você tocar o pé no chão mais vezes para compensar essa distância de passada. Beleza? Esse é o ponto fundamental da questão da altura do tamanho de perna. É o tamanho da passada. Agora, se você consegue também aplicar muita potência para dar um passo largo, aí você pode compensar e acabar ganhando do cara que tem a perna grande. Beleza? Tudo depende. Por conta do tamanho dessa passada que você vai aplicar dentro da frequência de passos. É isso que vai gerar velocidade. O cara que tem uma perna maior, ele não precisa ter uma amplitude de passada tão grande, ele não precisa ter uma amplitude articular tão grande para gerar uma passada de, sei lá, dois metros, entende? Você tem que gerar uma amplitude muito maior articular sua para gerar uma passada de dois metros. Então, essa que seria a dificuldade. Mas, às vezes, você pode ter uma facilidade na contração muscular, na potência, no qual você consegue aplicar essa potência muito melhor do que esse cara de 1080. Ou então, você pode ter muito mais agilidade, você consegue aplicar muito maior da frequência de passos no chão do que esse cara com a passada mais larga. Isso tudo pode ser compensado e pode ser visto. Tanto que a gente tem atletas olímpicos que, porra, eu esqueci o nome do nosso brasileiro. Tinha 1,60 e pouco, ele competia com os caras de 1,80, 1,90, que eram os corredores, os velocistas, porque a frequência de passos dele era muito maior que a dos caras. Então, ele acabava compensando essa tamanho de passada. Beleza? Vamos lá. Monique Alves. Nunca parei para pensar se tem essa diferença. Monique, bom, você pode observar, se você quer ver se você tem diferença ou não, uma coisa simples, você pode olhar no espelho. Você vai lá no espelho, dá uma olhadinha bem na pontinha aqui do seu ossinho lateral, digamos assim. É, no quadril, sabe aquele ossinho que aparece assim, você bota assim do lado e tal, tem a cabeça do fêmur também que você pode girar, você gira a perna assim, você sente onde é a cabeça do fêmur. Você marca ali a cabeça do fêmur, marca a outra cabeça do fêmur, coloca a mãozinha assim do lado e você vê se uma está mais alta do que a outra. Beleza? Viu ali, de maneira fácil, só bota assim a mão, você vai botar a mão do lado, aí você gira o pezinho para o lado assim, a perna toda para o lado, aí você vai vir mexendo assim lá o seu fêmur, na sua cabeça do fêmur, você sabe onde é que ele está. Então, mais ou menos ali, é onde ficou a seta, onde está o seu fêmur, então você tem uma altura, mais ou menos, onde está uma parada. Beleza? Onde está o seu quadril ali. Porque você pode também botar, como eu falei no ossinho aqui do lado, a cricilíaca, você pode medir aqui em cima para ver se a sua pélvica está um pouquinho torta, mas também você pode ver lá embaixo para ver se está um pouco torta, mas se você quer saber se está torta, se vai ter uma diferença no seu desempenho, não vai ter diferença no seu desempenho, isso, cara, principalmente se você estiver gerando dor, se você estiver desequilibrado, se você ver que você está compensando mais para um lado do que para o outro. depois que você analisou esses fatos, aí que você pode ir mais a fundo, vai ao ortopedista, vai ao fisioterapeuta para fazer essa análise. Beleza? Não se preocupa muito não, Mônica. Você sente dores no quadril do lado esquerdo, isso tem algo a ver com a desigualdade no tamanho da perna? Mônica Alves. É Mônica ou Monique? Bom, Mônica Alves ou Monique? Você sente dores no quadril do lado esquerdo? Procura um fisioterapeuta, um profissional para fazer uma análise, para dar uma olhada como é que está essa compensação. Pode ser isso sim, por conta de uma perna menor do que a outra, pode ser por enfraquecimento muscular de um lado, pode ser por conta da sua postura no seu dia a dia, pode ser muita coisa. Mas está sentindo dor? Não é legal. Analisa, procura saber melhor o que pode ser isso. Beleza, gente? Estamos chegando aqui ao final de mais uma... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, são 7h52. Temos mais alguma pergunta aí, Marcos? Opa, mandou aqui da Gabriela Borkoski. Qual o exercício ideal para compensar essa diferença? Bom, Gabriela, esses são os exercícios unilaterais. São os trabalhos que você vai fazer de forma unilateral. Pode ser o agachamento unilateral, pode ser o aviãozinho. É para que você gere uma compensação no seu organo, para que você equilibre o seu corpo unilateralmente, do lado direito e do lado esquerdo. Porque normalmente quando você tem uma perna, um membro maior do que o outro, o que você vai fazer é que você acaba compensando mais uma perna do que a outra. Fazer saltos de uma perna só, fazer saltos verticais de uma perna só, todo esse trabalho unilateral é muito interessante que você faça, tanto o trabalho de força quanto de potência. Tá bom? Para que você consiga ajustar essa necessidade para o seu corpo. E principalmente fortalecer o seu core, o seu tronco, o seu quadril, para que ele tenha assim. E o trabalho de mobilidade é fundamental. Para que você não fique amarrado, com o seu quadril ele consiga compensar essa diferença de uma perna para a outra, sem prejudicar muito a sua coluna. Lembre-se que quanto mais mobilidade você tiver no seu corpo, mais saúde você trará para as suas articulações. Beleza? O corpo precisa de movimento, gente. Lembre-se disso. Grave, escreva na geladeira. Movimento. O corpo precisa de movimento. A cura para o corpo é o movimento. Tá bom? Mantenha-se em movimento. Beleza? Bom, gente. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver mais uma dúvida, manda aí agora, que temos mais dois minutinhos. Se não, você quer saber mais como fortalecer o seu corpo, olha lá, corridaperfeita.com, acesso método, tem lá tudo explicadinho, a maneira certa, a maneira como é interessante você entrar com o seu pé, o posicionamento do seu corpo, o que acontece quando você faz com o pé assim, quando faz com o pé assado, que tipo de fortalecimento é legal para você aplicar no seu corpo, para que você possa ter uma corrida mais saudável, e mais eficiente. Sandro de Cariacica? Qual o exercício ideal para quem tem esporão embaixo dos calcanhares? Imaginei que você fosse o Sandro de Cariacica, Sandro de Cariacica. Cara, o esporão é aquela calcificação que dá bem no calcânio, que faz como se fosse um espetinho, que dá bem no osso aqui embaixo. Tem muita gente que reclama de dor, tem muita gente que não tem exercício que você vai fazer para melhorar o esporão em si, porque muitas vezes é relatado a questão do impacto nele. Então o que você pode fazer para melhorar a questão do seu esporão, do seu calcânio? É principalmente não pisar de calcanhar, onde está o seu ossinho ali batendo. Se você trouxer para uma pisada mais de médio pé ou antipé, principalmente abaixo do seu centro de gravidade, você deixa de trabalhar batendo o seu pé nesse impacto. Tem gente que recomenda tênis mais macios, mas você pode continuar batendo o pé lá na frente. Tchau! O esporão está bem aqui, você compra o tênis mais macio, diminui o impacto, está aquele negócio fofinho e tal, mas você pode correr com o esporão, trazendo esse pé mais abaixo do seu centro de gravidade. E você corre para a vitória, que nem um caralho. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Espero que tenha sido de bom proveito essa questão para você entender da mobilidade do seu quadril, essa questão do pé, de um pé maior do que o outro. Pé não, né, cara? A perna. O que você tem que trabalhar e que isso não impossibilita o seu treino de corrida, mas é importante você identificá-lo para que você possa trabalhar isso de forma saudável. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos nessa. Boa semana, bons treinos, boa vida. Vambora, gente. Lado a lado. Uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.